Ah, uau, uau. Nossa, já tá no final do ano, como é possível um negócio desse? Fala aí, galera, beleza com vocês? E nem aqui de volta com mais um vlog aqui no canal. Vocês já estão ligados no título aí, né? Então, eu tinha que expressar, né? Eu tinha que fazer essa celebração, mano. Uau! 2015 está acabando. Estamos em dezembro e falta poucos dias pra 2016. E o que eu não fiz em 2015, né? Vou deixar pra 2016, que foi tudo, né? Eu não fiz porra nenhuma. Então, eu acho que em 2018 eu faço as coisas que eu queria fazer em 2015, né? Ah, não, pera. 2018 tem eleição. Então, em 2020 eu faço isso aí, né? Eu acho que eu faço aí. Vamos fechar em 2021, Reni? Vamos. Em 2021 eu faço o que eu queria fazer em 2015. É isso aí. Em 2015 teve o maior avanço tecnológico de zoeira da internet aqui no Brasil, né? Porque só o Brasil tem essa... Ah, Brasil. O país mais odiado da internet, né? Porra, que moral a gente tem? Esses países desenvolvidos, viu? Não aguento uma brincadeira? Choram? Aí, eu não posso fazer nada, né, mano? Você só disse que a gente é um bando de retardados na internet porque vocês são desenvolvidos, né? Porque vocês são foda aí, né? Se vocês tem um índice legal, né? Aí a gente é retardado na internet, né? Tá bom. Legal. Vocês estão certos. País onde tem páginas com nomes de música, né? Postam zoeira, né? O Acerva Rocha, que eu diga, né, velho? Porra da página, meu irmão. Tem Acerva Rocha. Arocha! Arocha. Arocha. E 99% das postagens é de zoeira, velho. Ou seja... Foda-se! A gente tá aqui pra zoar, meu irmão. A gente tá pra zoar. Mas não é só ele que escapa, não, viu? Tem um monte de pau no cu aí que faz ser uma sacanagem também. O país onde mais da metade das páginas criadas aqui, né? Nesse queridão território Tupiniquim. São de zoeira, né? Que legal. Porra, a gente é bem... A gente é do caralho. Vai imaginar quanta página de zoeira nasce todo dia, velho. Que nem querendo mitar. E o único país onde as pessoas abrem o Facebook só pra tentar mitar nos comentários, né? Fato Desconhecido está aí pra mostrar a realidade brasileira. Eu quero agradecer a Portugal. Muito obrigado mesmo por essa colonização aí, viu? Se não fosse por vocês... Desculpa. É muita emoção, cara. Tá bom. Vamos deixar de batata e patata, né? E vamos para a retrospectiva. Depois de mais de 5 minutos, né? Só falando merda aqui. A gente vai agora falar sobre os meninos de 2015, né? Você não sabe o que é menos, eu vou dizer o que é menos. Meninos é menos. Pronto, só falei já. Que piada velha. Eu vou citar algumas coisas que rolaram na internet, né? Porque eu sempre acessava a internet porque eu não tenho vida social. Selecionei as coisas que eu vi, né? Que bombaram pra caralho. Tanto vídeo, tanto meninos. Então eu fiz a minha linha do tempo, né? De coisas que viralizaram na internet. Meninos que foram, nossa... Foram parte da minha infância de 2015 aqui. Começando logo com memes mais atual, né? Que viralizou pra caralho. Que provavelmente, espero, né? Vejo o último de 2015. Porque, porra, falta o quê? Eu tô gravando em dia 14. Duas semanas vai viralizar outro memes, meu irmão? Que porra é essa? Ih, não é que eu errei? Oi, galera, tudo bem? Eu sou o reino do futuro, faltando 4 dias pro final do ano, né? O reino do passado faltando duas semanas pra acabar o final do ano, né? Errou, né? Cara, não, não é possível. Uma semana sem dar merda, velho. Custava, velho. Custava. Mas não. Tem que rolar a porra da Fabiola, né? E o destruidor de placas, né? Então, eles estão aqui adicionados agora, né? O download foi feito. Bom, tchau. Continua com a Jéssica e a gente se vê daqui a alguns minutos. Parece até de volta pra o futuro, né? Pô, gostei. Então, última medalha de ouro para o Já Acabou Jéssica. Já Acabou Jéssica. É? Todos os memes que apareciam na internet, essa aqui foi a que eu disse. Porra, como assim, mano? Tanta porra de briga que aconteceu em 2015 de mina e se matando. Tem mulher que pegou, deu o facado na cabeça da mulher e cortou o cabelo, deixou a mulher careca, cara. E a briga de duas meninas normais também, né? Que nem durou, nem... Não teve nem porrada direito. Viralizou, velho. Com certeza o vídeo viralizou, né? Por causa da porrada que a Jéssica deu e depois a outra menina que eu não sei qual é o nome dela. Eu vou chamar de Jéssica 2 porque eu não sei o nome dela, porque eu não pesquisei muito esse meme. Vamos chamar ela de amiga de Jéssica. Vamos chamar ela de amiga de Jéssica para não ter problema. Amiga de Jéssica, né? Que se levanta com a pose de Exterminador do Futuro. Parece o Goku lutando com o Frieza, com o Cell, com o Madibu, com o Bios. Meu irmão, o Goku faz isso, velho. O Goku montou umas porradas, meu irmão. Ele se levanta, pode bater mais aqui, velho. Que aqui aguenta, que aqui é saco de pancados. Você não tá entendendo. Tá pegou a rage do Goku. Só faltava se transformar em Super Saiyajin, né? Mas, é, mulher não se transforma em Super Saiyajin no Dragon Ball. Eu acho que foi por causa disso, é. E só pra lembrar, né? Tem um vídeo completo, sim, né? Tem a segunda parte do vídeo. Vê aí se você não viu. Mas você vai ver de qualquer jeito, porque se... A não ser que você queira pular a parte do vídeo, né? Sai, Jéssica. Sai. 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 Eu peguei esse vídeo, tinha quase um milhão de visualizações, velho. Não tinha porra nenhuma. Só pra você ver. Só pra você ver com o Brasileiro Filha da P***. Com certeza que a galera queria ver a Jéssica voltando pra bater a menina, né? Também tava querendo isso. Mas, não aconteceu. E como qualquer briga de menina, né? Elas fizeram apazes, né? Porque, pô, a menina é assim mesmo, né? Foda-se, meu irmão. Eu sempre tentei entender isso, né? Por que uma menina xinga a outra de p***, dá uma porrada nela e depois tomar se agarrando tirando fotos e vai... Caralho, o que vocês tem, mano? Essas são as verdadeiras mulheres sapiens, como diria a Dilma, né? É... Grande filósofo. Também tem que falar do menis. Esse menis mesmo. Você não tá entendendo? Essa coisa mudou completamente o circuito universal do Angla Sonic. O memes do Mandanudes. Eu acho que foi o maior, cara. Na moral. Começou lá pro começo de junho, se eu não me lembro, né? Eu não sei direito. Só sei que viralizou lá nessa faixa. Eu ouvia nessa faixa aí. E virou cultura pop, né? Todo mundo tá agora usando o Mandanudes, velho. Agradecendo ao WhatsApp, né? Porque ele foi o pioneiro desse Mandanudes. Muito obrigado, WhatsApp. Mudou o grau de zoeira do Brasil. E brasileiro não perdoa nenhuma, né? Nego criou piadinhas, né? Oi? Você é a Amanda? A Amanda? É aquela Amanda. A Amanda Nudes. Ah! Praça, me contrata logo, velho. Eu acho que eu tô aqui, velho. Para a lenda dos Photoshop e do Paint, né? Fizeram suas montagens do Mandanudes. Que, porra. Peguei o melhor, o top melhor que eu acho pra mim. Vamos logo acabando com a sua infância, né, cara? Tó histórico. Como assistir esse filme. O cara, os caras manjou muito, velho. Mandanudes. Cara, eu não perdoa nem a infância, velho. Puta que parada. Talvez eu posso esquecer da Casas Bahia, né, velho? Porra, tem que ter a Casas Bahia, velho. Mandanudes. Estesão total a você. O cara fez o slogan, tio. Então, você não tá entendendo. Também tem que ter o selo Mcdonalds no meio, né, velho? Porque, porra, é comida e Mandanudes também é pra se alimentar, né? Mandanudes. Devia ter um Mac Manda Nudes Feliz. Né? Que foi bem... É, foi legal o que eu falei aqui. Não. Mandanudes pros Brothers, velho. Eu acho que essa foi a mais recente que eu vi, cara. Eu ri. Mandanudes pros Brothers, cara. Pode esquecer do Titi Will também, né, porra? Essa ficou legal pra cara. Foi uma das primeiras que eu vi, cara. Mandanudes, é. Até o Will tá incentivando, né, o Mandanudes. Porra, com o Will apoiando, quem é que não vai mandar um Nudes aí, né? Mandanudes, porra. Eu não vou dizer que Hora da Aventura é um desenho pra criança, né? Porque esse negócio aí é cabuloso e macabro, satanista, é a porra toda, velho. Esse desenho é bom pra caralho por causa disso. O cara já liberou o Mandanudes. Sério, o Mandanudes mesmo. O mais engraçado é o fim, cara. A cara de bosta dele ali, ó. Que legal aquela nuvem ali, cara. Que legal. Puxa vida. Bem, não poderia faltar um Breaking Bad. O cara botou as químicas do mal aqui, né? E já fundiram o Mandanudes, meu irmão. Porque só presta assim. E pra acabar mais uma vez com sua infância, né? Dragon Ball Z. Não podia faltar o Dragon Ball, meu irmão. Mandanudes. Podia ter a esfera de quatro estrelas em vez da uma, né? Entendeu? Mandanudes. Quatro. Ha! Mandanudes de quatro. Z. Vamos combinar que essa aí foi boa do caralho, velho. Tô me esforçando aqui pra trazer umas piadas legais. Claro, né? Capcom and Mandanudes, né? Porque tem que ter calma pra Mandanudes. É muito legal ver essa retrospectiva aí. Maravilhoso. Já indo no esquema do Mandanudes, a gente também não pode esquecer do... Xablau. Xablau entra também no troféu de ouro, mas também entra no troféu. Puta, o que que é isso, mano? Ela pegou o Muppets e colocou ele com o bracinho assim pra cima. Ele tirou a foto e botou Xablau, mano. Bombou. Pera aí, né? Qualquer coisa bomba na internet, né? Então, é, foi mal. Durou uns três, quatro meses e viralizou. Sumiu agora, né? Foi enterrado. Mas quem sabe em 2016 ele volte com outras personalidades, né? Porque, pô, pode voltar sim. E o Xablau também ficou muito popular com o CJ, né? Com o vídeo do Santana lá, cara. Ele fez um vídeo longa série lá do Xablau. Este é Xablau. Xablau tá indignado porque vive numa cidade de gráficos muito ruim. Ele contou na história de Xablau no San Andreas. Ficou foda pra... Primeiro vídeo dele tem quase um milhão já. Então, é só pra você ver, né? Como o Xablau viralizou. Também não pode esquecer do cara que viralizou o gênio da matemática, o Pelezinho, mano. Quatro mais quatro. Quatro mais quatro. Olha pra mim. Quatro mais quatro. Fala ligeiro. Cinco. Acertou. É... Um mais um. Um mais um, dois. Dois mais dois. Três. Acertou. Quatro com um mais cinco. Quatro mais cinco. Pitch quatro. Acertou. Miserável. Não, nada a ver, irmão. Como eu rio com esse cara, velho? Tenho com mais cinco. Quinso. Ah, miserável. E aí, galera da WhatsApp? Eu hoje me pergunto se aquilo foi combinado. Porque, porra, não. Porra, não tem como. Não, mano. Não tem como um negócio desse, velho. Um cara não saber dois mais cinco, meu irmão. Puta que... Não, mano. Tá sacanagem. Ah, mas desculpa, galera. Eu fiquei louco. Eu tô no Brasil, né? Eu pensava que eu tava na Noruega de novo. Pô, eu fico pensando toda hora que eu tô num país desenvolvido, velho. Que loucura. Eu também. Eu estou no Brasil, Reni. Tudo é possível? E o vídeo do Pelezinho bombou pra cá. No Facebook, cara. Foi, acho que foi uma das maiores virais da internet. Outra hora que você via, vê um comentário. Tinha lá a foto do cara. Que homenagem de música que os caras fizeram, velho. Quarto mais quatro. Cinco. Acertou. Onze. Mais três. Treze. Então, Pelezinho, você está com o título de zoeira. De memes. 2015. Brasil. Brasilation. Zoeira. E saindo do Pelezinho, a gente vai pra outro mula que zica. Não esquece daquele vídeo do MC Brinquedo, né, velho? Esse vídeo aí foi foda. E agora, filma aqui, filma aqui. Filma aqui, velho. Fiz porque não fumaram ainda. Imagina depois que fumaram. Que louco, tio. Olha as palavras. Mete suas palavras, passa. Você não fuma, pai. Você não fuma. Se mal não posta um bagulho desse, você vai queimar tudo. Que louco, tio. Ô, tio. Mete as palavras aí, passa. A repercussão do MC Brinquedo foi tão grande esse ano, velho. Que o cara fez até um canal pra jogar Minecraft. Tá ligado? Mano, o cara fez até um funk do Minecraft, velho. Viciei no Minecraft e não saiu mais afora. Viciei no Minecraft e não saiu mais afora. O moleque é zica, velho. Tudo bem, não pode esquecer desse meme. Cadê meu óculos? Meu óculos. Meu óculos. Meu óculos. Porra, ninguém sai. Juliana, cadê meu óculos? Eu quebrei a porra da minha clavícula como tirando a porra do meu óculos, velho. Ei, coisinha. Vá devagar, viu? Devagar. Ei. Eu vou me segurar aqui. Coisinha, devagar. Minha, se eu cair, eu quebro minha clavícula. Ei, coisinha. Ei. Meu óculos. Meu óculos. Ninguém sai. Meu óculos. Juliana, você viu meu óculos? Gente, Juliana tá desmaiada. Gente, Samu, Samu, Samu. Samu, Samu. Não. Esse aqui foi um dos maiores virais de vídeos que correram na internet toda. Era vídeo de 3, 4 milhões no Facebook. Foi violento pra caralho. E depois que viralizou tanto, né? Claro que eles tinham que fazer outras dublagens. Menina, eu tô tontinha. Pra que eu fui tomar essa vodka, hein? Ei, coisinha, deixa eu passar. Ei, eu cheguei. Ei, Juliana. Vá devagar, viu? Devagar. Menina, se lascou. Você é louca. Você já tá aprendendo. A receita da zoeira funcionou bem. Mais uma que viralizou pelo seu talento inimaginável, magnífico do buraco negro. Foi ela. Meu nome é Júlia. É. E olha que esse vídeo já tem um a três anos que tá na internet. E só viralizou agora em 2015, né? Já tava famoso em 2014, mas viralizou o bombom em 2015 agora. Principalmente também no Rock in Rio, né? Onde rolou a música lá da Katy Perry. Essa música que ela tá cantando aí, né? O Cavalo Preto, né? Pra zoar os fãs, cantou, né? Meu nome é Júlia. Caralho, o nível de imitagem é enorme, mano. E já pulando da Júlia, né? A gente tem que partir pro forninho. Como isso bomba, mano? Desce, sobe, empine e rebole. Toda delícia. Toda gostosa. Toda gostosa. Isso, Juvana. Mãe, o forninho caiu. Eu me lembro que eu vi esse vídeo em 2013. Não era tão famoso. Em 2014 ficou famosinho. Agora em 2015 foi a vez, né? Virou meme, sim. Forninho caiu. Esse vídeo que mostra como a cultura brasileira tá muito grande, né? Menina de 8 ou 7 anos, sei quantos anos tem. Mostra toda a cultura dela, né? Perto do forninho. A questão é que o forno não gosta de cultura, né? Ela não gostou da cultura brasileira, então ele se vingou, né? O forninho wins. Forninho 1 e Giovanna 0. E desse vídeo saiu um dos maiores hits da internet de 2015. Mano, como eu rio com essa música. Agora é especial. Com certeza isso aqui foi o pior câncer, cara. Não, tem que ser o pior câncer. Pior câncer memes de 2015. Cara, foi isso. Lá nas quebradas eu moro, mano. Eu tenho um ponto de ônibus, um vendedor de goiaba, né? E aí um dia eu tinha uns 50 e eu tava morrendo de fome. Eu fiquei pensando, caraca, velho. Será que eu pego um ônibus ou será que eu compro uma goiaba, né? Aí eu comprei a goiaba, bicho. Pô, eu goiaba suculente, eu goiaba gigante. O senhor tá morrendo de fome. Será que eu fui morder aquela goiaba? Aí, bota esse maluco. Ali na frente me chamaram. Falaram, chega aí, chega aí, chega aí, mano. Chega aí. Aí eu falei, cara, quem foi, bicho? Aí o cara tá suculando a mão na minha goiaba, bicho. Pegou minha goiaba. Falei, caralho, mano. Você pegou minha goiaba. Aí eu falei, já era goiaba, hein, mano. Já era goiaba. Aí pegou, mordou minha goiaba. Falei, você mordou minha goiaba, cara. Eu me lembro o meme da goiaba, né? Mano, eu acho que ele foi o pioneiro de 2015 de virar o pica das galáxias. Só tinha postagem disso. Cara, se você fosse até no comentário do G1, os gatos estavam falando disso. Um avião caiu na Malásia, matou 200, matou no prédio, derrubou o prédio, explodiu um tanque de gás, de petróleo, explodiu, matou mais 200 mil, a porra toda. A notícia era essa? Mas no comentário tinha o quê? Caralho, velho, tu comeu minha goiaba, meu irmão. Tem isso, velho. Pra mim, o maior viral de 2015, eu acho que foi a goiaba, cara. Além de ser o pioneiro de 2015, pra mim também, né? Lembrei que no começo do ano teve a da mina lá, que tava dando no meio do mato. Uns dois caras lá, eu não me lembro o nome dela. A Ola, alguma coisa assim, né? Eu ia botar o vídeo dela aqui, mas... Cê tá ligado, né? Um papo! Também não pode esquecer da Débora, né? O nome de guerra dela, Débora. Eu acho que vocês já estão ligados o que é. É, me estroparam, tive que fazer tudo. E agora eu tô aqui. Nossa. E foi ruim? Foi ótimo. Que viadão bonito! Pra mim, eles não mostraram a arma, não. Eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro pra mim. E, não sei, de repente não quiseram pagar mais nada, não quiseram chegar junto com nada. E sobrou pra mim. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estroparam, tive que fazer de tudo e agora eu tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. Ai, que delícia, porra. Esse vídeo também já é antigo, né? Não é de 2015, mas só viralizou em 2015, né? Virou memes aí também. E, pô, parabéns, Débora. Você deve estar ostentando milhares de dólares agora do YouTube. Mentira, ela ainda é prostituta. Espero que não. Espero que ela consiga alguma coisa melhor. Elu, ela. Elu. Elu. Eu acho que é elu. Também tem mais uma que viralizou há poucos meses atrás, né? Eu acho que há uns dois meses atrás viralizou até menos, né? Senhora. 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 Senhora gravou. Dá licença? Senhora. A senhora é funcionária da Assembleia? Não. Se a senhora não tem problema, por que tá correndo? A mulher mais rápida do Brasil. A Wism Bolt BR. Quando o governo aí, né? Ela vai concorrer às Olimpíadas, né? Com o... É. Espero que a gente... Eu acho que a gente vai ganhar com ela aí, viu? Em metros rasos, tá ganho. Também uma coisa que virou meme, né? Mas foi muito pouco tempo. Mas merece estar aqui, porque foi um meme que, tipo... Porque foi mais uma discussão do que um meme, cara. A mulher postou a porra de uma foto de um vestido. Mano, como sempre, BR não perdoa, né? E transformou isso aí em meme. O que teve de site divulgando isso, cara. Tinha cientista que tava desvendendo os mistérios, cara. Do vestido. Coisa que foi postada no Twitter. Bombou desse jeito. Então, parabéns à mulher que postou, né? Você zerou a vida com a postagem de discussão, né? Pra galera interagir e virou um meme. Parabéns. Um belo troféu. Pra fechar com metade de chave de ouro, né? A gente vai falar das modinhas, cara. Duas modinhas que eu vi que viraram virais, meu irmão. Sabe o que é ódio de modinha, meu irmão? Modinha na internet do Brasil, né? A pessoa querer ganhar likes, tá ligado? A pessoa fazer aquilo pra ganhar likes. Que essa aparecer. E rolou duas modinhas, meu irmão. Que porra, deu uma vontade de pegar as pessoas que criou isso. Botar assim na parede. Fuzilar, meu irmão. As costas. Fuzilar. Porque porra, meu irmão. Primeiro eu acho o pior também foi o crime mágico. Quem não sabe o que é essa modinha, né? A pessoa se maquiava. Botava uns bagaços de cana aqui nas caras. Aí botava a mão na câmera. E tirava e ficava bonito. Era assim. A Ceiba Rocha vai me compartilhar, pô. Mas vamos combinar, né? Com o quilo de maquiagem, todo mundo fica bonito. Até eu fico bonito com o quilo de maquiagem. Então, sinto muito. É. Você só querer se aparecer. Mas eu fico feliz por causa das modinhas. Porque sempre tem uma coisa que vai zoar, né? Uma coisa que vai dar errado nessa modinha. Como por exemplo, esse, essa... Eu não sei. Como assim, velho? A pessoa estiver bêbada e vacilar, viu? A sorte do cara bêbado, né? Que provavelmente ele é traveco, né? Então ele deve ter pinta ainda. Porque se ele não tivesse, o cara comia fácil essa porra bêbada, meu irmão. Cuidado, viu? Agora tá difícil descobrir, viu? Facile, não. Mas uma modinha que bombou também foi do Smash, né, cara? Aquele negócio que você grava lá, o vídeo. Ah, vai fazer um caroquei, faz uma dublagem, sacou? Eu até gosto dessa modinha, porque foi até legal. Porra, esse áudio da mulher gemendo, meu irmão. Foi uma criação de Deus. Sou o reino do futuro, viu? Só pra você se lembrar. Pessoa que aparece faltando poucos dias de novo, né, quem? Fabiola. A única mulher do mundo fazer as unhas no motel, né? Ou conversar no motel, segundo o gordinho da Saveiro, né? Aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô vendo a Fabiola. Fabiola no motel com o Léo, tá? Chama a polícia aí, dona. Chama a polícia aí, dona. Não vai descer do carro, não. Não vai descer do carro, não. Não vai descer do carro, sua desgraça. Seu filho da puta. Que isso, Fabiola? Que isso, Fabiola? Olha no Xbox, olha no Xbox. Que isso, Léo? Olha no Xbox, não dá licença, não. Mostra a cara, aí, Fabiola. Mostra a cara aqui, ó, que você tá no motel, aqui, ó. Pode chamar a polícia, aqui. Que que você veio fazer aqui, Fabiola? Fabiola, o que que você vai fazer aqui? O que que você vai fazer aqui, senhor? Quer acabar com sua família, velho? Acabar com tudo? O que que você vai fazer aqui, Léo? O que que você vai fazer aqui? Ah, não vem conversar. Ah, quer conversar no motel, senhor? Para. Não, vai, vai. Para, vai fazer negócio de unha, não vai? Vai fazer negócio de unha, não vai? Não, vai, vai. Vai fazer unha, não vai? Parabéns pra vocês dois, hein, velho. Papelão, hein? Papelão de vocês dois, hein, velho. Pô, velho, papelão, gente. Papelão trouxa demais. Pô, velho. Tanta piranha, Léo, sacanagem, velho. Pô, cara, eu só vim aqui conversar com sua mulher no motel, cara. Você tá pensando o quê? Pô, se você parar pra pensar, até que pode ser verdade o que ele disse. Imagina só. Cara, são agentes especiais da CIA infiltrados no Brasil, né? Os caras podem ter achado o motel o lugar mais confiável para conversar, né? Sobre a guerra mundial, a terceira guerra mundial. Que pesada, velho. Claro que o motel é o lugar principal pra botar a ponta no seu melhor amigo. Sim, mas 0,0001%, né, pode ser o que eu disse, né? Eles podem ser agentes especiais da CIA, né? Aí, tudo pode acontecer. Com o gordinho, um gosto. Mais de burro. Ah, Fabiola. O dia que todo casado e namorado, né, querer aprender a fazer mandicure e pendicure, né? Que legal. Também, né, a gente tem que se lembrar daquele memes, né? Que, pô, é esse memes, cara. Eu até esqueci. O nome daquele cara mesmo. Qual é o nome daquele? Ah, é. O... Eu nunca pensei que o WWE ia virar um memes, cara. Incrível. Mas parabéns a você. Nox. Pux. Acabou, viu, o seu tempo aqui. Acabou. Agora é o outro meme. Tá bom. Coloca o... Nox. Porra, John. E pra encerrar essas informações do futuro, né, poderiam esquecer o quebrador de placas de 100k do YouTube. O primeiro brasileiro a chegar à marca de 1 milhão de dislikes, né? Agora deve ter 1 milhão e 200, alguma coisa, né? Segundo os dados dos meios informantes. Só o nível de Justin Bieber e Jessica Black, aquela que cantava aquela música da sexta-feira, que é uma... Mano, até Calypso sabe cantar uma música melhor. Parabéns mesmo. Parabéns ao movimento do YouTube. Tem que acabar com esse tipo de gente, né? Por um cara que conseguiu os inscritos tão fáceis, né? Porque só quem viu, né? O cara... É, o cara tinha... É, aquele... Cês tão ligado. O cara cresceu fácil pra caralho. O cara ganha tanto inscrito fácil, né? E ainda, na moral, o cara quebra uma placa que considera os 100 primeiros inscritos dele. Ó. Com humildade 100%, viu? Parabéns a você que encerrou 2015 com chave de ouro, né? Porque não. Não tem como, cara. Tô gravando essa porra que faltam 5 dias. Cara, isso aconteceu outro meme daqui a 5 dias, né? Caralho. Não. Vai tomar no... Parabéns a você que todo mundo já conhece. Tem o vídeo com mais dislike de todo o YouTube Brasil da história. Muito orgulho. E como chegar no seu milhão de inscritos. Quebra essa placa também pra conseguir mais um milhão de inscritos, viu? Porque com certeza vai ter gente idiota pra se inscrever no seu canal. Muito isso, né, galera? Terminou esse vídeo por aqui. Espero que vocês gostaram desse vídeo, né? Bem especial. Pra encerrar o final de ano. Não sei se no finalzinho de dezembro aí, né? Finalzinho do mês eu vou postar vídeo. Então, muito obrigado a você que assistiu. E um feliz ano novo para você. Muito obrigado mesmo a todo mundo, né? Do meu canal mesmo, em certo ponto, né? Olhou, assistiu os vídeos. Deram um like em 2015, né? Que 2016 seja bem melhor que 2015, né? Esperança. Vamos ver se vai acontecer coisas boas em 2016. E se algum vídeo e meme que você viu que bombou não tá aqui? Comenta aí abaixo. Diz aí qual foi o seu melhor meme. O vídeo que você mais ri. O vídeo que mais bombou na internet. Eu respondo tudo. E como sempre pedindo aquela velha ajuda do like, do favorito e do compartilho, né? Não é que eu sempre peço a você aquela velha meta dos 400 likes, né? Tem vídeo que consegue, né? E tem vídeo que não consegue, né? Então, espero que esse aqui consiga ter meus 400 likes. Ou mais dos 400 likes, né? Se passar de 400 likes, eu já tô muito feliz. Então, muito obrigado a você que deixa seu like. Favorito o vídeo também, porque isso aí também ajuda. Então, muito obrigado. E se você quiser ajudar mais ainda, pegando esse vídeo aqui, pega o link. Compartida no Facebook, no Twitter, no WhatsApp, nem tanto faz. Você compartilhando vai tá ajudando pra caramba. Vai tá ajudando imensamente mesmo na divulgação do canal, né? Então, muito obrigado mesmo a você que compartilha. Obrigado. E se você viu esse vídeo aqui agora, né? Se inscreva aí abaixo. Tem aí pra se inscrever, né? Para mais vídeos desse tipo. Então, muito obrigado. Muito isso, né, galera? Mais uma vez, obrigado. Feliz ano novo. E se vejo no próximo vídeo. Valeu, eu. Fui.